Música Nós sabemos que é sempre para o nosso meio Para no futuro sermos melhores Por isso, gostamos de estar aqui em você E esse é o nosso presente Esperamos que você goste, foi boa declaração Aqui, ó Obrigado por todos E todos os alunos de primeiro edificação Agora está na plantinha A caixinha, ó A caixinha É todos eles A caixinha Não tem elas que vêm na data, não, né? É Só abre Eu acho que a gente vai precisar de calma, não é? Aplausos 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 Obrigado Aplausos Aplausos Tchau!